Fala pessoal, tudo certo? Nossa Kombi é uma viagem, eu, Diego, a Joana. E aí galera, tudo bem? Estamos preparando o almoço, estamos em Radatili, hoje dia 15 de março, aniversário da irmã da Joana. E a gente está almoçando um pouco aqui do lugar que a gente achou, um lugarzinho bem de boa para poder almoçar. Aconchegante. E vamos almoçar aqui por dentro primeiro um pouquinho. Como que está a nossa... A visão aí da... Nossa vista. Da nossa vista. Vai ter bastante vento, então... Talvez não fique tão boa. É. Então vamos ver o que vai dar. Botamos aí o fogão para fora. Se liga aí. Aí embaixo é Radatili. E lá na frente é a comodora Rivadavia. Esse é o costão da cidade. Agora a malé está baixa. Depois das... Das três horas começa a subir aí novamente e chega a bater aí no costão. Então no costão aí deve ter uns dois metros do asfalto até na areia. Deve ter uns dois metros e a água chega a bater aí nessa... Uma região bem seca. Pode ver que a temperatura aqui é bem baixinha. Até a próxima. Abraço! 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 Abraço!